Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de fazer esse Charizard solo Esse Charizard clone que parece da tribo, saca comigo? E eu não sei se dá pra fazer ele solo, por isso a emoção Não quis estudar sobre isso pra ter emoção aqui, garotinhos Então vem comigo, vamos ver se dá ou não dá Já deixa aqui nos comentários se você acha que é possível ou não Estou me precavendo... opa, calma Estou me precavendo do que eu posso Isso significa que o Charizard, vamos aqui Só pra mostrar pra vocês rapidamente as fraquezas e as condições que eu posso colocar Ele é de fogo e voador, isso faz com que ele tenha dupla fraqueza de rock Então aqui matou, tem elétrico e água também, mas só fraqueza normal A dupla fraqueza é de rock, é de pedra, então a gente tem que usar pedra, encerrou o assunto Fechou? Eu sei que o de pedra, o que mais tem DPS Ele é meio papel, mas o que mais dá dano por segundo é o Rampardos Então, naturalmente, deixa eu vir aqui, batalhar Deixa eu colocar na minha equipe pra vocês verem Não é PVP, aqui Montei Ah, calma aí, calma aí, garotinhos Calma aí, montei nada Vou montar Se liga Pedra Ó, tá, 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 TT, não quero usar Um monte do dia da comunidade Um Rampardos, dois Rampardos, três Rampardos, quatro Rampardos, cinco Rampardos, seis Rampardos Fechou? Seis Rampardinhos talados, nível 40, todos com três ataques Um rápido e dois carregados Fechou? Aqui eu deixei essa equipe em branco porque vocês vão entender agora na prática, pra quem ainda não sabe Que é o esqueminha de você ir pro lado antes de começar, aquela coisa toda Ah, deixa eu mostrar o clima, né? Bufado pra pedra Então, acho que o que eu podia fazer, eu tô fazendo Agora nós temos que ver também se a gente vai dar um pouquinho de sorte quanto ao carregado que o Charizard vai estar Né? Então, aqui ó, padrãozinho, criei o grupo Hum? 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 Pessoal, o celular não travar já ajuda Beleza Tá aqui o time que o próprio jogo selecionou Não quero esse Porque ele meio que seleciona um Como é que eu posso dizer? Um estilo TDO, assim Que é um bom dano Mas também que aguente Enfim, ele tem que englobar um monte de coisas E pensar também muito em jogadores casuais, né? Então aqui eu coloquei Pra começar com o time branco Depois veio um pro lado e bingo Com certeza vai morrer todos os Rampardos Eu vou renascer nessa tela aqui Vou dar tom-tom e bingo Fechou? Ó, aqui eu já percebi uma coisa que eu vou mesmo assim deixar Eu poderia ter criado ao contrário O time branco poderia ficar aqui E aqui poderia ficar o 6 Porque quando eu voltar com 6 Max Revives Eu vou cair nessa tela Então eu vou dar um clique Usar os Max Revives e dar Enter Nesse caso eu vou ter que dar dois cliques Um, dois cliques e aí usar o Max Revive Nossa, Felipe, mas é uma diferença de um clique É, mas às vezes é esse um segundo Que você não consegue realizar esse tipo de desafio Que eu tô fazendo Isso aqui é coisa de maluco, garotinhos, beleza? Isso aqui é a lenda da parada É pra quem tem tempo Obrigado Vambora Vambora que eu curto muito esses desafios Não é pra quem tem tempo não Porque isso aqui tem que estudar mesmo E tem que, é Pra você estudar e poder jogar muito Isso tem que ter tempo Por um lado não tá tão errado Mas realmente é uma parada bem sinistra de fazer E eu sinceramente não sei nem se eu vou conseguir Então por favor Deixa eu só verificar uma coisinha Que é importante Ai, meu Deus Olha aqui, ó Sangue de Jesus tem poder Sem preparo nenhum pra fazer o negócio Um, dois, foi Deixa eu ver se vai começar Hum, travou 178 Perdi dois segundos Comecei Tudo atrapalhado Vocês viram aí Tudo cagado Mas ainda assim eu acho que deu Os dois segundos que eu perdi inicialmente Eu acho que não foi pelo meu atrapalho Realmente a internet aqui, ó Deu aquela cagadinha Vamos ver Se der hit kill Eu sentei no mingau Não deu hit kill Tá Coisa boa Ele começou com 178 180 9, 18, 90 Assim, pra ser bonito Eu teria que amarelar com 100 Tá Vamos ver Ainda não fiz nenhuma raid dele Solo, né Obviamente Não vi ninguém que fez ainda desse clone Então tô tentando entender ainda, garotinhos Se eu preciso desviar ou não E tal Mas ó O Rampardos dá muito dano Ele é monstruoso Cara agressivo, né Vem comigo, garotinhos Sangue de Jesus tem poder Saudade de fazer isso Não mata, por favor Isso, garotinho Mais um desliz de pedra Vai, vai Ah Isso, garotinho Coisa boa Nossa, tô indo bem Tô indo bem Não sei Vamos ver Aqui, aqui Vai encher Dois Dois carregadinhos seguidos Um Dois Olha a coisa linda Meu Deus do céu Seis segundos pra amarelar Pelo amor dos anjos Amarela Quatro Três Dois Um Ah, eu vou desviar Tive que desviar pra dar mais um Ih, não amarelo Ave Maria Nossa, galera Tô apavorado Vocês também estão? Ó, consegui dar mais um Eu acho que aquele Aquela desviada ali Foi importante Também não contei Quem sabe Bem organizadinho Eu não preciso É Usar Max Revival Que seria bem interessante Vamos ver se Se no final ali Eu consigo desviar Que eu vou tomar Pra dar dois seguidos Vamos ver Um Dois Três E agora usa Bate mais uma Bate mais uma Charizard Bate mais uma Charizard Arruma Que demora Charizard Tive que eu bater Seis, doze, doze, oito Nossa, já era pra ter Avermelhado Faz muito tempo Vocês gostam do termo avermelhado? Eu não sei mais quantos Eu tenho Noventa e um Ah, eu tenho mais um Então não vai precisar morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, tá muito em cima Ô, não me rouba Meu carregado Isso, eu vi que tava roubando Vai, pelo amor de Deus Eu preciso tomar Pra carregar Isso Vai, vai, vai Mais um Mais um Mais um Mais um Isso Não pode Meu Deus Meu Deus Atrapalhando Meu povo Não pode Não pode Uhul Isso 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 Pronto Tossi ali fora Não é corona Nossa 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 Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Vamos embora Vai ser 100 Nossa Galera Que saudade Que saudade Que eu tava de desafios Que saudade Taca Garotinho Vamos ver você Excelente Vem comigo Já deixa nos comentários aí Se vocês gostam Desse estilo de vídeo Galera Eu sempre tento trazer Ou solo Ou duo Ou trio Faz um tempinho Que eu não Tava trazendo Porque eu não parava De viajar Um único segundo Então o canal Perdeu Excelente O canal perdeu Um pouquinho Desse foco Mas eu acho que O importante É diversificar mesmo Porque existem Vários tipos de jogadores Então não dá pra você Ficar em um único estilo Vamos ver Vamos ver Dei um Uma prateadinha Aqui pra ser diferente Pra ver se ele gosta Aqui ó Desce ó Excelente Vem comigo Vambora Vambora Dole uma Dole Dole nada Dole nada Dole nada 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 Nossa Eu fico muito empolgado Aqui tô de pijama Meio pijama Meio roupa de casa Tudo cagado ainda Ó galera Mas não liga Não liga Tava ali e tal Tranquilo Editando Não deu excellent Tava ali editando Mexendo em algumas coisas Olhando os vídeos da viagem E tal Inclusive criei uma playlist De Farmando pelo mundo Ó Não dá excellent Ele fica Danado Criei uma playlist De farmando pelo mundo E tal Reunindo todos aqueles vídeos Vou deixar aqui na descrição Também caso você tenha perdido algum vídeo Maratona lá Que vale muito a pena Foi muito irado Infelizmente ele não veio bom Mas não tem problema Lembrando ele vem com queimadura explosiva Esses clones agora Vem com o moveset Legacy do dia da comunidade Nossa ele é muito irado Eu quero muito um bom dele Muito um bom dele Garela 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 O Blastoise Eu acho que eu não vou nem me meter a besta Porque eu acho que não dá Mas acho Vou verificar O Venossauro Eu sei que é surreal Muito forte Mas esse aqui Meu Deus do céu Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Já deixa esse like Que fortalece muito o meu trabalho De verdade Você tem que deixar o like Você tem que comentar alguma coisinha Você tem que se inscrever no canal Que nós estamos quase rumo aos 100 mil Tá bom Rumo aos 70 mil Mas é quase 100 Então vambora Pula esse degrau E vamos pra 100 mil inscritos Eu conto com a sua ajuda Pra compartilhar esse vídeo E ativa o sininho da notificação também Pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto Muito obrigado Fui nada Fui nada Garotinhos Calma Esqueci de mostrar aqui o time O que que é isso Se liga Se liga Cliquezinho Sossegado Tá, tá, tá De 40 Isso aqui é zoação Isso aqui é zoação do André Tá bom garotinhos André do Rio de Janeiro É nóis Muito obrigado Sempre fortalecendo Fazendo umas troquinhas A gente ajustando as contas Sempre importante Sempre importante Garotinhos Troca dupla, né Duas trocas especiais por dia Estamos no evento Então aproveitem Agora Chega de blá 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 E vamos para o que interessa Rampardos Só quero mostrar o meu time pra vocês Garotinhos Eu terminei de montar ele Eu tinha só 4 rampardos instalados E aí eu terminei de montar em casa Pra fazer esse teste Entendeu? Ó Todos os meus rampardos Estão com derrubada E deslize de pedras Esse é o que importa Pro meta aqui Do solo do Charizard Tá bom? Mas De qualquer forma Eu tenho um toque Gosto muito De abrir o segundo carregado Pra pogomons Que eu realmente Utilizo Então aqui Eu deixei com o Trash O Trash Tá bom? Ó Então derrubada Deslize de pedras Um 100 Um 98 Um 96 Derrubada Deslize de pedras Vamos ver se é 96 Ataque 15 ainda Beleza Ó 93% 15 13 14 Derrubada Deslize de pedras 91% Vamos ver 91% Ó lá 13 Ataque 13 Acontece 13 14 14 Acontece Garotinhos Não dá pra usar só show Mas show Só show Não dá pra usar só 100 Mas show Muito obrigado por isso É nóis 84 Tá aqui ó Com o da Big É nóis 12 14 12 Não é o melhor Mas dá dano galera Assim Na prática Uma dica rápida Aqui pra vocês Na prática A diferença é muito mínima Muito mínima Então eu prefiro Pegar essa diferença mínima Mas mesmo assim Conseguir fazer esses desafios E brincar Do que ficar aguardando Esperando Ter 6 rampardos Ou 100 Ou 98 E 8 Com ataque 15 96 Com ataque 15 Que as vezes Vai acabar Que eu não vou ter Vai perder O time do negócio As vezes vem um pokémon Que tem um DPS maior E eu vou ter deixado De brincar Por causa disso Tá Claro Isso eu faço Eu faço porque Eu tô com o Dust Aqui bacana Tô fazendo Tô farmando Garotinho Afinal o farm Não pode parar Agora sim Agora Beleza E eu tô pensando muito Só em finalizar aqui 2.993 Vocês estão vendo Vocês estão vendo que eu não tenho Espaço Não tem mais como jogar Assim galera Não tem mais como jogar Eu acho que eu vou ter Que transferir Pelo menos Uns 30 Shines Uns 50 Shines Tem que voltar A transferir Shines galera Eu não queria Mas Eu devo ter aqui Uns 20 Só que são 20 que são Pra troca Bom Os Nidorino Aqui eu também Vou transferir Os Nidorino Na verdade eu não vou transferir Eu vou trocar Então isso aqui Vai liberar um pouquinho De espaço Eu vou transferir Mais uns 30 50 Shines Pra ficar com espaço Pra farmar Isso aqui também Poderia ser alguma coisa Que eu pudesse transferir Mas 14, 15, 15 Não tenho 98% Não dá pra transferir Não tenho nenhum melhor Fica complicado De novo Já comecei de novo Eu pedindo Aumento o espaço Só um pouquinho Tudo bem Tem gente que não joga assim Mas quem joga Também não tem por que ficar Foi lá Investiu Uma nota Pegou o Pogamon Eu por exemplo Peguei o Pogamon Pelo mundo inteiro já A maioria eu tive que transferir Muitos e muitos países Não pude guardar Nenhumzinho De recordação Então vamos lá Aumento esse espaço Fechou? Pro vídeo não ficar longo Eu transfiro no próximo vídeo Shines Tamo junto Valeu Fui! 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 Fui!